O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Mais um. Olha o meu filho. O degrau, o degrau. Ó Camila, o país da abertura, o país da abertura, o país da abertura. Aqui, aqui, aqui. Tá do Brasil aí. Por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui. Por aqui. Pedro, Pedro, por aqui. Por aqui, inimigo. Agora, o pessoal de Mário, por gentileza, deixe que a gente subiu, viu? Tá lá, a gente vai ficar. Eu tô botando a terra aqui. Vai. Pessoal, que tem o termo de força. Cuidado com a bandeira pra me enroscar o pé aqui. Cuidado com a bandeira aqui pra me enroscar o pé. Curarim, mano. O pessoal quer fazer o que pode dar pro romeirão lá de cima, né? A bandeira, a bandeira. Vamos lá, 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 vamos lá. Gente, tá aqui o presidente, o senhor tá chegando. Presidente, o senhor tá bem? Presidente, o senhor tá chegando, o senhor tá chegando, o senhor tá chegando. Presidente, o senhor tá chegando, o senhor tá chegando, o senhor tá chegando. Presidente, o senhor tá chegando, 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 o senhor